A denúncia chegou ao Ministério Público, à Prefeitura e também nas próprias mãos do Prefeito e Exercício Hermes Pimentel. Trata-se de um suposto desvio de materiais e uso de veículo público para fins particulares. De acordo com a denúncia, um servidor comissionado da Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Humorama estaria realizando os desvios. Ao todo, são quatro situações distintas envolvendo o mesmo colaborador que utiliza da sua função para benefício próprio. Segundo as informações relatadas pelo denunciante que terá a identidade preservada, o funcionário oferece serviços de revestimento de pisos e porcelanatos aos familiares logo após o óbito. Caso não é aprovado, ele oferece então um mármore de uma empresa específica, o qual ele ganha comissão para indicar. O servidor em questão é comissionado e trabalha na Acesf desde julho de 2019 e se encontra ativo, segundo o Portal da Transparência. Ele possui um salário base de aproximadamente R$ 1.500, mas recebe por mês cerca de R$ 1.000 a mais pela representação. Ainda segundo a denúncia, o servidor usa um veículo S10 direcionado aos trabalhos da Acesf em caráter particular, inclusive com combustível pago pela população para desversimento, areia e pedra da própria administração de cemitérios. A denúncia chegou ao conhecimento do Ministério Público em 20 de setembro e está a cargo da 5ª Promotoria de Justiça. Nós fizemos contato com eles, no entanto, o Poder Judiciário entrou em recesso no dia 17 de dezembro e só retorna dia 10 de janeiro. Caso seja responsabilizado, o servidor pode responder pelo crime de concussão, que de acordo com a lei, trata-se de conduta de exigir para si ou para o trem direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Por fim, para ter continuidade no esquema, a denúncia relata também um pagamento de propina a pessoas que fazem a construção da segunda gaveta, para que realizassem a obra passando na frente de outros programados. É que existe uma ordem a ser seguida da construção da segunda gaveta. No entanto, quando o servidor conseguiu serviço com a empresa de mármores ou revestimentos, ele passava na frente de todo mundo para terminar primeiro. Procurada, a assessoria da Prefeitura de Morama informou em nota que o servidor não foi afastado porque as denúncias estão em fase de apuração. Informou também que a SESF tomou conhecimento sobre a denúncia e que adotou os procedimentos necessários para apurar a verdade dos fatos. Além disso, pretende propor mecanismos rígidos de controle e fiscalização ao Ministério Público do Trabalho para prevenir e combater possíveis desvios de conduta ou irregularidades que possam ser cometidas pelos servidores. A direção da SESF informa ainda que tenha observado atentamente a atuação dos servidores ao mesmo tempo em que realiza apuração rigorosa para identificar as condutas denunciadas. O nome do servidor também será preservado porque está em fase de investigação.